E aí galera, beleza? Aqui é o tributado, hoje eu vou fazer mais um unboxing aqui O tablet chegou pra mim pela Look Bag Vocês já vão saber qual tablet que é, eu já sei, mas Fazer um suspensezinho Foi tributado em R$200,00, R$187,00 Mais R$12,00, deu pra ver Não deu pra ver porque não focou essa porcaria de câmera Aqui o pacote Qual será que foi esse tablet aqui? Tablet da Look Bag, da GearBest Vamos ver Eu já sei que eles me mandaram porque tinha um truque Você depois de fazer o pedido Secionava o GearBest pelo Messenger E já dava pra saber qual era o item que eles me mandaram Mas não dava mais pra cancelar e fazer nada O preço dele foi R$280,00 Com o frete já incluído A única diferença é que O preço dele era R$280,00 normalmente E tinha que pôr mais em frete Já saiu R$280,00 com o frete seguro Então vamos ver Aqui Vou mostrar pra vocês Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse é bem embalado Veio Embalagem aqui acolchoada Veio com esse Que o pessoal estava reclamando Que a GearBest estava mandando só a caixa E estava lançando muito Então vamos lá V-Series Aqui está o Honda 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 V80 Plus 22 GB 22 GB Deixa eu ver se vai focar isso aqui Não liga não, eu estou filmando o meu UMI Plus UMI Plus UMI Max V80, tela de 8 Processador Intel Atom Z8350 Que é muito comum nesses tablets 2 GB de RAM HD Graphics 400 Essa versão aqui Ele veio só com Android instalado Mas ele tem versões que vem com Dual Boot E já vi na diária sem como instalar o Windows Aqui a caixinha bem bonitinha Já meio sujinha Vamos lá Abri aqui Ué, já está aberta De um lado já veio aberta Eu vi o peso no correio Não saí do correio sem ver o peso Eu não abri a caixa Mas eu fiz o moço pesar lá Para não ter certeza de que Não estava pegando a caixa vazia Deu 600 e tantos gramas Dá um peso ok, né Eita Acho que não quer abrir Essa fita aqui De titânio aqui E o cachorro não para de latir atrás Pronto Abrindo aqui Vamos ver Aqui uma mensalhazinha Aqui está o brinquedinho Deixar a caixa dele aqui Cara, parece que essa caixa molhou Não sei Meio sujo aqui Não sei se vocês conseguem ver Tem umas manchas cinza Vamos ver o brinquedinho aqui Bonitinho Ele tem uma película aqui na frente Proteção E atrás também Vou fazer gold Mandaram aqui Bonito, viu O negócio é bonito Aqui a entrada Para cartão SD aqui Aqui em cima tem USB, né Micro USB normal Não é o tipo C Fone Saiu uma saída de som aqui Aqui nas laterais Tem o power e volume Embaixo não tem nada Parte de baixo Tranquilo E aqui o cartão que eu tinha mostrado Anda V80 Plus Vamos ver o que mais tem aqui na caixa Aqui, ó Só o cabo E o manual de instruções E o certificado de qualidade Ó Vixe Então Aqui posso ficar tranquilo Manual Todinho em chinês E em chinês Vamos ver se já vem com a carga nele Pelo menos Não vem nem carregador É só o cabo mesmo Mas o bichinho é bonitinho, viu Apesar do Deixar-se muito simplinho A caixinha Muito Eu na verdade queria um dois em um Mas eu fui arriscar Dois em um aqueles que já vem com o teclado, né Eu fui arriscar aqui na look bag E não me dei muito bem, não Vamos ver se ele já vem com a carga Não vem, não Não veio carregado, não Então Bom, o unboxing é isso Vou Tentar dar uma carga nele E depois eu volto Mostrando como é que ficou Então até mais Tchau, tchau Opa Agora foi Olha, eu tava encerrando o vídeo Já ia desistir Agora foi Onda verdinho Android is starting apps Ela parece ser bem bacana Vamos montar aqui É o Android 5 aqui padrão, né Vamos ver qual que é a versão Do Android About tablet Versão 5.1 Mas ele deve ter já atualização Vou Vou mexer nele aqui Vou fazer as primeiras impressões depois E aí depois eu falo como é que ficou isso aqui Mostra pra vocês como é que É o tablet Mas cara, ele é bem bonitinho, viu A tela bacaninha Mas vou ver se você põe o Windows nele O problema é a licença, né Porque Quando não vem com o Windows instalado Sem estar instalado tem que ter uma licença Parece ser bem bacaninha Pode fazer as primeiras impressões O Antutu Faça tudo nele aqui Então é isso pessoal Até mais Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau